Bom dia fazendeiro, bom dia fazendeira, já chega deixando aquele joinha para fortalecer, já comenta no vídeo, já vamos aceitar aqui o convite da fazenda Conde do Pinhal e já vamos ajudar aqui, deixa eu ver quem está precisando de ajuda, a senhorita Marigina, só podia ser a cidade né, o pessoal só pega ajuda na cidade, ninguém manda barco, estou só olhando a frieza desse povo, pois é, não ganha vale, vamos ver essa pessoa aqui, fazenda do Zé Malta, vamos ajudar aqui para me ganhar umas cartinhas, esse aqui quem é, o Conde, nossa isso aqui eu não vou poder ajudar, vamos usar essa pessoinha aqui, caramba acabou meu queijo, acabou meu leite, prontinho, pessoal não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer viu, e deixa eu dar uma girada nessas coisas aqui logo, pegar as coisinhas que são de graça né, gente as coisas de graça vocês tem que dar valor, tem que pegar, olha só gente ó, tem que pegar, tem que ir pegar todo dia, tem que ter capricho viu, as pessoas ficam reclamando que não ganha as coisas, mas quando as coisas de graça as pessoas também não valorizam né, tem hora que não vai pegar e tal, esquece, aí depois fica com a choradeira, ai meu Deus do é muito difícil, pois é, e aí o que que eu ia fazer mesmo, deixa eu colher os toicinhos aqui, eu acho que eu tô com pouco toicinho, minha fazenda tá muito bagunçadinha né, não entrei ontem, tô precisando dar uma organizadinha melhor, gente eu tô esperando as duas visitas aqui em casa também, tô esperando chegar uns papéis ali para mim digitar, eu tô esperando um faqueiro, um faqueiro de Cabo Preto que eu comprei, um faqueirão bonito de Cabo Cabo Preto sou, que coisa mais linda, tá doido e agora, quem poderá nos defender? quem poderá nos defender, gente, esse vídeo vai ser, talvez ele será bem curto, viu pessoal daqui a pouco vem aquela, daqui a pouco vem a Manny, vem a Loura ali, e elas vem com aquela prosaiada, nossa, as bichas conversam, nossa senhora, esse povo mais idade assim um pouquinho, conversa pra caramba, eu comeu apenas meus 15 anos de idade, gente, eu quase não converso, sou caladinho, né, é, mas pessoa com mais idade um pouquinho, eu quando eu ficar com mais idade igual elas, eu vou conversar bastante também, vocês vão ver, viu, tô vendo os comentários de vocês, pessoal, como é que vocês estão? Pois é, semana que vem tá chegando, eu tô doido pra pegar a chave, o colega falou que vai passar a chave da casa amanhã, eu tô vendo se ele já passa hoje, pra mim já vai colocar a internet, tô doido pra colocar a internet lá logo, pra já desocupar minha vida, deixa eu ver como é que eu tô de manteiga aqui, tem que colocar bastante pra fazer, prontinho, vamos fazer pão, pão, gente, você já ouviu falar assim que o nariz da gente tá cheio? Pois é, meu nariz tá cheio, meu nariz, meu pulmão, minha vida, cheio de dívidas, tá doido, deixa eu cuidar dessas pessoas aqui logo, olha ali ó, 666, eu tô doido pra tirar esses animais daqui logo, eu não tô com paciência, eu não sei como é que tem gente que gosta de deixar as máquinas escondidas, caramba hein, mas cada um é cada um, né gente, sabe como é, meu bacon tá acabando, mas deu pra mim cuidar de todo mundo, eu vou ter que entrar umas vezinhas a mais pra pegar uns baconzitos, pronto, 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 vamos pegar esses bicos aqui, pronto, vamos ver aqui, vamos colocar bastante isso aqui pra fazer, pegar bastante XP, vamos ver aqui, pronto, pronto, vamos dar senhora a cidade, vamos colher esse trigo aqui logo, e colocar o biscoito pra fazer né pessoal, ó, o biscoito aqui, pronto, vamos procurar uns ovos, pra comprar também, porque meus ovos acabaram, nossa gente, coisa linda, vocês viram, vou até procurar um baú aqui, que se tiver, cinco diamantes, é, tem moedas, essas moedas também tava bom pra caramba, eu vou ter que dar uma passadinha rapidinho ali na cidade, eu não me lembro se eu abri os baús da cidade, mas eu acho que já, acho que vou plantar uma coisinha demorada aqui logo, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um desse, um desse, gente, eu vou precisar ir ali, vou encerrar aqui viu, nossa senhora, tá muito tenso, abraço pra vocês, fiquem com Deus, depois eu volto com mais vídeos tá bom, e, eu vou pedir esse negócio aqui, eu vou pedir esse negócio, vamos ver o que eu vou ganhar, eu voltei, eu voltei, vamos ver o que eu vou ganhar pessoal, vamos ver, agora chegou a hora, vamos ver, tchuac, 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 tchuac... coisa linda, só as mesinhas... Vocês viram ali gente, duas, foi duas mesas, duas mesinhas, ali ó, está escrito duas, uma, duas. Oi! Coisa linda, sou! Ah, que delícia não tirar mais print. Calma aí, tem que tirar um print aqui maior também, tamanho família, né, gente? Ah, coisa linda sou! Uhul! Falou, pessoal! Deixa aquele joinha pra fortalecer. Abraços, fique com Deus e até o próximo vídeo. Goodbye! E comenta e deixa aquele joinha!